Vem com o Jimmy Souza, é pra tocar no pareidão Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só do sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só do sapatinho Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir, e a galera vai curtir Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir, e a galera vai curtir É pra tocar no pareidão Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só do sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Faz a menina, só do sapatinho Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir, e a galera vai curtir Eu sei dançar, fazer você pirar E a galera sacudir, e a galera vai curtir Música Música Música